E aí galera, beleza? Eu me chamo Gleitson Frota e hoje eu vou testar o pedal Ecos da FURMA. Bom, o pedal Ecos da FURMA é um delay com três funções básicas. Ele possui aqui a função de delay digital, modulation, que é um delay com a modulação na cauda, já já eu explico, e o analógico, o delay analógico. Tem outras funções também que eu acho super legal, a função tap tempo, que é fundamental para quem quer tocar os delays nos tempos das músicas, e tem também uma função de subdivisão da resposta aqui do efeito. Ele possui cinco nobs, um primeiro eu já anunciei aqui, que modifica de digital para modulação, para analógico, tem o volume, tem o tempo do delay e tem um corte de filtro nas frequências, na cauda. Ok? Vamos ouvir ele aqui. Então eu vou ligar. Eu vou começar aqui pela função digital, certo? Vamos ver o filtro, como é que funciona. Ele abre mais, né? Se você usa ele aqui mais todo para a esquerda, ele abre um pouco mais das frequências. Se você fecha todo, ele corta mais o agudo, né? De preferência o agudo. Então é bem legal para quem quer timbrar essa resposta do delay um pouco mais agudo ou um pouco mais fechadinho, né? Bom, esse delay é o delay digital. Vamos ver até onde ele vai aqui na resposta. Bem bacana. Legal demais. Vamos aqui para a função de modulação. Você vai ver uma pequena modulação do tipo corus na cauda do delay. Legal, né? Na resposta. Muito bacana. Na verdade, isso foi extraído do modulation delay, né? Que é um pedal de delay da própria Fulmo. Muito bacana também. E tem a outra função analógica, que é para quem gosta de sons mais vintage, do tipo eco, né? Aquele delay do estilo eco, né? O eco é um pouquinho mais fechado, né? Se você, por exemplo, vê aqueles filmes antigos que o cara fala na caverna, né? Oi, oi, oi. Ali é o eco. Propriamente dito. Mais fechadinho, né? Muito bacana esse pedal, cara. E ele tem a função tap tempo, né? Se você quer colocar o delay no tempo. Você aperta duas, três vezes. Só precisa disso. E ela fica no tempo que você... Um, dois, três, quatro. Ó, dá para quando o tempo, né? Tem um outro botãozinho que é a subdivisão da nota, né? Poxeia pontuada. Poxeia pontuada. Um ver. Música E tem um lance bacana que eu gostei muito, normalmente os delays que eu conheço, quando a gente desliga ele, o som, a resposta, apaga, morre ali com o pedal, mas ele tem essa função, esse bypass aqui que eu acho muito legal, ou seja, você está solando aqui e aí resolve desligar o delay. Música Fica a sobra das notas, cara, ou seja, não deixa um buraco, é muito legal essa função, né, porque não deixa um buraco e vai morrendo aos poucos, você já desligou o pedal, já está na outra base, mas tem aquela sobra que não deixa no vazio, muito legal, gostei demais dessa função. Eu esqueci de falar do feedback também, que é normal, né, aquelas funções normais de delay, que são três, né, o level, o time, que é o level volume, o time é o tempo que você quer de resposta, E o feedback é a profundidade, né, a quantidade que isso vai ficar sendo repetido. E o filtro, que é uma novidade aqui que eu acho legal, que eu já falei, que é os cortes de frequência. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado, esse é o delay Ecos da Fuma, eu adorei e, assim, não posso deixar de agradecer ao Toninho Guitar, que é um grande parceiro, cedeu o pedal, eu estou até pensando seriamente em pegar esse pedal para mim, né, mas se você se interessar, é, entrar em contato com ele, depois eu boto aqui na descrição, tá bom? E é isso, grande abraço, valeu!